Bom, o Ibovespa, pessoal, fechou em alta de 1,2% nesta quinta-feira. O índice atingiu os 124.639 pontos, é o maior patamar desde julho de 2021. Bom, foram vários os fatores, além de surfar na continuação do arrefecimento do rendimento dos títulos americanos, o principal índice da Bolsa Brasileira também recebeu ali um pouco de apoio, de incentivo, um pouco de injeção de ânimo por parte de notícias locais. Entre elas, aquilo que a gente vem falando, sinalização do relator do orçamento de 2024, o deputado pela União Brasil do Ceará, o Danilo Forte, ele falou o seguinte depois de uma reunião com o presidente Lula e também com os ministros. Olha, a meta de déficit zero em 2024 está mantida. Tinha-se ali uma preocupação muito grande, até porque o presidente Lula tinha falado anteriormente sobre esse cenário, então as sinalizações afastaram aquele risco, afastaram aquela insegurança fiscal que tinha surgido depois das falas de Lula. Bom, trago alguns destaques do dia para todos vocês, entre eles, destaques negativos, começando pela Petrobras. A Petrobras teve uma queda, uma queda bastante considerável, de mais de 2%. Esse registro de desidratação está alinhado com a cotação do barril de petróleo, está acompanhando a cotação do barril de petróleo que caiu também no mercado internacional. E como eu sempre explico para vocês aqui no SBT News, toda vez que tem a variação do preço do barril do petróleo, isso reflete diretamente nas ações da Bolsa de Valores da Petrobras. Por quê? As ações da Petrobras, elas são muito sensíveis a esse movimento. Toda vez que a cotação do barril do petróleo sobe, eles entendem, os investidores entendem que ela pode ter, que a estatal pode ter lucros maiores. Então, a procura por esse tipo de papel acaba subindo. Quando o cenário é o contrário, novamente, a gente tem aí um cenário de venda, um cenário de desidratação, porque entende-se que a estatal pode dar menos lucro. E o papel da Petrobras é muito importante, é um dos melhores ali que compõe a B3 em São Paulo. Então, por isso que a gente sempre destaca a estatal. Bom, o dólar teve ali uma pequena alta de 0,17%. Essa oscilação fez com que a moeda norte-americana fosse cotada a R$ 4,87, mas mesmo assim bastante longe ali daquela margem de R$ 5,00 que sempre acaba sendo usada como uma régua. Tudo que é acima dos R$ 5,00 gera um pouco ali de um sinal amarelo e abaixo de R$ 5,00, dependendo do setor, obviamente, da economia. Esse cenário acaba mostrando um fortalecimento da moeda brasileira frente à moeda norte-americana. Combinado?